Acerca das disposições do Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial da CGJGO sobre o RCPN, julgue o item que segue. O reconhecimento espontâneo da paternidade ou maternidade socioafetiva não obstaculizará a discussão judicial sobre a verdade biológica. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 606. O reconhecimento espontâneo da paternidade ou maternidade socioafetiva não obstaculizará a discussão judicial sobre a verdade biológica.